Olá meus amigos, tudo bem? Esse é o momento do Chega Mais Perto. É aquele momento em que nós ficamos bem mais à vontade para falar da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar para você com base em Êxodo capítulo 3. Quando Deus enviou Moisés ao Egito e Deus tirou o povo da escravidão egípcia, Moisés era o líder e conduzido aquele povo pelo deserto, houve um momento na caminhada em que acabou o alimento. Imagina mais de um milhão de pessoas caminhando naquele deserto sem comida. Acabou o alimento. E aquelas pessoas começaram a murmurar, reclamar e pedir para Moisés uma saída, uma solução. Sabe o que Moisés fez? Orou a Deus. E Deus proveu o alimento. Ele mandou o maná. O maná é o alimento celestial. Seria o pão dos anjos, a comida dos anjos. E Deus supriu a necessidade daquele povo. Todos se alimentaram e se alimentaram com qualidade. E eles continuaram a caminhada porque Deus entrou com providência. Como está a sua vida? Está faltando alguma coisa? Talvez não falte o alimento, mas talvez esteja faltando alguma outra coisa. Se você está passando por um momento de crise, seja na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua família, com um filho, uma filha, ou até mesmo um problema de saúde. Alguma coisa que está incomodando muito você. Se está faltando algo em sua vida. O mesmo Deus que proveu o maná no deserto. É o mesmo Deus que está aqui para prover aquilo que você precisa conforme a vontade dele. Então, não desanime, não retorceda, não volte para trás. Levanta a cabeça, leia a Bíblia, ore a Deus, segura nas mãos de Deus e vá em frente. Tenha um bom dia, na certeza de que Deus proverá. Levanta a cabeça, leia a Bíblia, ore a Deus, segura nas mãos de Deus e vá em frente.